Acha que aconteceu na Avenida Júlio de Caxilho? A gente traz novidades também, viu? A Roberta da Costa Coelho, aquela jovem de 26 anos, acabou morrendo. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou à Justiça, agora sim, viu? A denúncia contra William Góes Abad, de 36 anos, que dirigiu o carro onde a Roberta e outras quatro pessoas estavam, que era aquele Ford Ka. Foi denunciado também o Oliver Heshard Ferreira Siebra, de 19 anos, que estava no outro carro que disputava o Racha. Segundo o Ministério Público, o William, pessoal, esse motorista aí que permanece internado na Santa Casa, vai responder pela morte da Roberta e também por tentativa de homicídio das pessoas que estavam dentro do carro dele no momento do acidente. Já o Oliver, que era o motorista do Gol, que não parou para passar socorro, lembra? E também não tinha habilitação, também vai ser responsabilizado por omissão de socorro e dirigir sem CNH. Meu Deus do céu, gente, quanta coisa, hein? Quanta coisa!